A frente do ônibus que saiu de Mineiros, no sudoeste do estado, com 42 passageiros rumo à Goiânia, ficou destruída após bater numa carreta tanque que transportava 60 mil litros de etanol. O acidente foi na BR-060, às 5 da manhã, entre Porcelândia e Guapó. Depois da batida, o caminhoneiro disse que seguiu viagem com destino a senador Canedo, sem ter dimensão do ocorrido, até ser alertado. Ele achou que tinha estourado um pneu e, por segurança, eles não param esse caminhão em beira da pista, devido à possibilidade de furto e de um acidente. Então ele se dirigiu ao primeiro local seguro, que foi o posto, logo à frente, onde ele parou e um terceiro informou que o caminhão estava saindo fumaça na parte traseira. Aí ele constatou que ocorreu um, como se diz, um acidente. E assim ele procurou as autoridades para prestar os socorros e estar à disposição para resolver a situação. As causas do acidente são investigadas pela Polícia Rodoviária Federal. O caminhão seguia a sua trajetória normal, o motorista não estava alcoolizado, o caminhão não estava parado. De acordo com o disco de Itacocro, a velocidade que ele desenvolvia no momento era em torno de 70 km horários e era uma velocidade adequada e normal para o que ele desenvolvia. Outro detalhe, pista duplicada. Agora, do porquê que esse ônibus bateu na traseira do caminhão, a gente não tem como dizer. Se o motorista dormiu, se teve algum outro momento que a gente pudesse explicar. Mas esse levantamento está sendo feito para que a gente possa esclarecer melhor. Felizmente, ninguém morreu. 16 pessoas ficaram machucadas. 4 com ferimentos moderados e 12 com ferimentos leves. Todo esse relacionamento, ou pelo menos a identificação deles, foram colocadas no boletim de acidentes, que agora vai ser disponibilizado para os envolvidos. O advogado do motorista do caminhão disse que foi ao local da batida e conversou com passageiros para entender o que aconteceu. Mas não soube de muitos detalhes, porque muitos deles dormiam no momento do acidente. Esse tipo de acidente reforça o alerta para quem dirige em rodovias, principalmente no período noturno. É preciso estar com faróis, lanternas, todas as luzes em pleno funcionamento. E prestar atenção também nos veículos de carga, que geralmente andam em velocidade reduzida quando estão carregados. A questão do sono, a questão da velocidade, a questão de veículos estarem com todos os seus equipamentos de segurança, funcionando principalmente a questão das lanternas, dos faróis. Então, é fundamental que as pessoas redobrem a atenção. Naturalmente, à noite, você tem acidentes graves, principalmente quando tem quedas de árvores, quando tem animais soltos na rodovia. Então, é aquele momento que você deve estar bem atento. Principalmente nesse caso que foi ao amanhecer do dia.